Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem, com a graça de Deus, e espero que o dia de vocês esteja sendo abençoado. Gente, eu vi uma notícia que realmente me chamou atenção e me deixou assim, mais estarrecido. Digamos que não era algo que eu não esperava que acontecesse, era esperado que acontecesse, mas não desse modo, não com essas palavras que ele quis dizer. Então eu vou colocar na tela aqui para vocês a notícia que é decepcionante do ponto de vista político, do ponto de vista do momento que o Brasil vive. Então eu vou pôr aqui na tela para que vocês me digam o que vocês acham, tá? Olhem só que palhaçada. Patriotas são aqueles que unem o Brasil, não os que querem dividi-lo. Vejam só, patriotas são aqueles que unem o Brasil, não os que querem dividi-lo. Olha aqui, primeiro, a notícia do extra aqui, tá? Então vocês vejam, já é uma narrativa sendo criada e conta sim com o apoio de quem disse essas palavras e não esclareceu a quem estava se referindo. Após novos ataques, ataques, tá? Entre aspas, do presidente Jair Bolsonaro contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou por meio de nota que patriotas são aqueles que unem o Brasil e não os que querem dividi-lo. Sem citar nomes, Pacheco também disse que o Congresso não permitirá retrocessos. O diálogo entre os poderes é fundamental e não podemos abrir mão deles, jamais. Fechar portas, derrubar pontes, exercer arbitrariamente suas próprias razões são um desserviço ao país. Portanto, é recomendável neste momento de crise, mais do que nunca, a busca de consensos e o respeito às diferenças. Patriotas são aqueles que unem o Brasil e não os que querem dividi-lo, escreveu Pacheco nas redes sociais. Em seguida, declarou que os avanços democráticos conquistados têm a vigorosa vigilância do Congresso que não permitirá retrocessos, tá? Dê a muitos ministros... Aqui, no sábado, Bolsonaro anunciou que iria pedir ao Senado a abertura de processos de Pittman contra os ministros do Supremo, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. Os ataques foram feitos no momento em que o presidente da República é alvo tanto de inquéritos no STF e um no Tribunal Superior Eleitoral, o que por si só já fere a Constituição. Por interferência na Polícia Federal, o escândalo da Covaxin... Eu não preciso nem falar. Escândalo? Que escândalo? Se não teve compra, não teve nada. Não teve desembolso, não saiu um centavo dos cofres públicos. Ataques à urna eletrônica e vazamento de inquérito sigiloso da PF. Eu estava vendo um vídeo que levantaram aí, já há muito tempo atrás, do Fantástico, em que eles diziam que a urna não era segura. Diziam que uma pessoa conseguia eleger, cobrava dois milhões para eleger um prefeito, um vereador. Então vejam só. Eles se contradizem. Dizem que o Bolsonaro fez ataque à urna eletrônica. Que ataque? Você questionar, você ter dúvidas, é ataque? Não, não é. Você querer ter mais transparência, mais democracia, é ataque? Não. Obviamente que não. É mais transparência, é mais seguro. Você tem uma contraprova, algo que vai garantir que realmente o eleito que vai assumir o cargo. Mas isso é ataque às urnas eletrônicas. Ataque à democracia. Vazamento de inquérito sigiloso da PF. A própria PF tinha levantado sigilo. Detalhe, detalhe, detalhe muito importante aí. Esse inquérito que ele vazou, vazou, né? Entre aspas, esse inquérito é justamente sobre uma invasão hacker. O hacker ficou sete meses no sistema do TSE. Sabe-se lá, Deus, o que ele fez, o que ele copiou, o que ele alterou? Nós não sabemos. E nem vamos saber porque destruíram as provas. E Bolsonaro é quem ataca a democracia. Esperar de Rodrigo Pacheco que ele aceite os pedidos de impeachment é esperar errado. Ele me surpreenderia se aceitasse algum pedido de impeachment contra algum ministro do STF. Infelizmente, a Constituição só prevê o Senado para que faça o impeachment. Poderia fazer na Câmara também, mas não. É só o Senado que pode fazer. Justamente as pessoas que têm o rabo preso com o STF, porque tem processos, inúmeros processos lá, são as pessoas que fiscalizam, são as pessoas que aceitam ou não pedidos de impeachment. Rodrigo Pacheco não tem um processo contra ele, mas o escritório do qual ele é dono, e está fora do escritório, olha, não, não sou dono mais, mas é a família dele que cuida, tem cerca de 8 bilhões de reais em processos lá no STF. Então há conflito de interesses em todas as partes. Não andam processo contra os senadores, senadores não andam processo contra os ministros do STF. E nós ficamos nesse meio aí, que é um passando a mão na cabeça do outro. Quando aparece um cara honesto, um cara que quer mudar realmente o Brasil, eles se unem para tentar derrubá-lo. É isso que está acontecendo. Eu, Daniel Barros, não espero realmente que ele aceite qualquer pedido de impeachment, mesmo com as provas aí escancaradas das inconstitucionalidades que estão fazendo. Não espero que eles aceitem. Isso é um fato. Vai se esgotar, vai chegar um momento em que vai se esgotar todas as saídas constitucionais. O problema é chegar nesse momento. Ali não vai ter o que se fazer. Olha, esgotamos todas as tentativas dentro das quatro linhas da Constituição. É bom para o Brasil? Claro que não. Não é bom para o Brasil tanto internamente quanto externamente. Mas é o que vai acabar acontecendo. Porque é um acoitando o outro. Devia ter um órgão diferente dos dois para fiscalizar. Aí nós poderíamos começar a ter uma sensação de justiça de verdade. Olha, esse órgão fiscaliza o Supremo Tribunal Federal. Esse órgão vai fiscalizar os senadores, o Senado ou o Congresso. Mas não. O Congresso fiscaliza o Judiciário, o Judiciário fiscaliza o Congresso. E nós vivemos nesse Brasil de pizza. E nós sabemos que existe aí desde os primórdios da República. Infelizmente. Um grande abraço. E Deus abençoe a todos.